Galera que ultimamente os mosaicos vem ganhando um protagonismo maior nas festas das arquibancadas do Brasil inteiro, isso é fato? São filhos que literalmente são especialistas no quesito e faz o mosaico mais bonito do que o outro. Mas, e quando eles não saem do jeito que todo mundo esperava? Pois é, é isso que vamos ver no vídeo de hoje, que é os piores mosaicos do Brasil. Então, sem enrolação, só deixa o like, se inscreva no canal, comente e vamos lá! E pra começar o vídeo, vamos falar de um dos mosaicos que era pra ser um dos mais bonitos do ano de 2022. Ah, e lembrando, tem uns critérios que eu adotei pra escolher eles, que é a estética, se é bonito ou não, confecção, se está certo ou não, e a expectativa quebrada, que é o caso que aconteceu no mosaico 3D na Neoquímica Arena na final da Copa do Brasil daquele ano. O Corinthians, time da casa, no jogo de ida, tinha a missão de derrotar o Flamengo pra ir com a vantagem, ao Maracanã, a torcida, como sempre, correu pra apoiar a equipe das arquibancadas com uma vibração incrível no estádio. E não podia faltar, é claro, um mosaico que era pra tu chefe na torcida do timão. E na prévia, antes do jogo, tava tudo incrível. Três gaviões no centro, com um do meio, segurando o escudo do Corinthians. E o nome gaviões da principal organizada do Coringão, acima de todos eles. E com um background, um fundo preto, com uma corrente na horizontal em branco, junto a uma espécie de meio que uma vinheta. Tinha tudo pra ser um dos mais bonitos do Brasil. Só que na hora do jogo, parece que nada deu certo aquela noite. Os três gaviões, tudo desalinhado. O do meio, que era pra ser segurando o escudo, já não tava mais. O nome gaviões tiraram, enfim, esse eu coloquei pela grande expectativa. Mas se você duvida que tem piores do que esse, eu sinto em dizer que você está errado. Se liga nesse feito pela torcida do Fluminense, em homenagem a Pedro Scudieri. Torcedor do Flu, que foi violentado por um grupo de torcedores rivais na Tijuca, quando retornava de uma partida do Fluminense. O que era pra ser algo lindo e comovente, acabou virando uma piada, já que pouquíssimas pessoas foram na partida. E não saindo do Rio de Janeiro, não poderíamos deixar de falar da obra de arte feita pela torcida do Flamengo. Foi contra o Atlético Paranaense, no ano de 2017, pela Libertadores da América, que o torcedor do Flamengo fez uma recepção incrível ao time da Gávea. Com um mosaico gigante no Maracanã, sem caô, tava tudo incrível. O maior templo do futebol estava todo em verde com a imagem do grande Zico, que depois trocaria pra um vermelho e preto com a frase Seremos campeões? Tudo lindo? Só não há parte do cartaz do primeiro mosaico com a imagem do gol do maior ídolo da nação rubro-negra. Era o gol marcado por Zico na decisão da Libertadores de 1981 contra o Cobreloa, que na imagem parecia mais um personagem do videoclipe Trilly do Michael Jackson. Seria massa se tocasse a música na hora. Brincadeiras à parte, é claro que muitas pessoas tiraram sarro do mosaico e com razão. E continuando, falando do Flamengo, vamos para o ano de 2022, especificamente pro jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano. Só pra situar foi contra o Galo no Maracanã. Depois do rubro-negro perder o primeiro jogo por 2x1, conseguindo diminuir no finalzinho, o que dava um gostinho de que dava pra reverter o placar. Ainda mais depois da promessa de Gabigol, o principal jogador rubro-negro, que afirmou que quando eles fossem jogar no Maracanã, eles iriam saber o que é pressão e o que é inferno. E quando eles foram lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. O que fez os torcedores e o clube abraçar a ideia, adotando de fato uma postura bastante intimidadora aos visitantes. Fato isso é que antes da partida começar, ao longo do trajeto do Atlético Mineiro ao Maracanã, foram colocados várias faixas, escrito quantos quilômetros faltavam para chegar no maior pesadelo deles. Na madrugada do dia da partida, teve foguetório em frente ao hotel dos visitantes. E dentro do Maracanã, uma festa absurda, com direito a faixas, cartazes, fumaça em vermelho e preto e um mosaico gigante, escrito bem-vindo ao inferpino. Eu não sei o que acontece com a ortografia nos mosaicos do Flamengo, mas eles precisam melhorar isso rápido. Sinceramente, as letras ficam muito feias. E na questão desse, muita coisa saiu errada. Não só o R, parecer um P. Mas olha só esse N e esse O, se fala do cotono branco nas letras, e me fala desse branco nada a ver na circunferência do R que parece P. Enfim, vocês entenderam. E saindo da torcida do Flamengo, vamos agora para a do Palmeiras, que fez um lindo mosaico com as iniciais CEP do clube. Na partida contra o Santos, no Pacaembu, no ano de 2019, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E o que era para ser uma arte bem fácil e bem feita, acabou se virando em algo ilegível e emotivo de piadas. E ainda falando dos mosaicos alviverdes, temos, é claro, a arte na semifinal da Copa do Brasil de 2018, onde o Palmeiras recebeu o cabuloso no Allianz Parque. E era evidente que a torcida do palestra iria preparar uma festa e um mosaico para empurrar o time das arquibancadas durante a entrada dos jogadores em campo, que era para ser algo perfeito e bem feito, já que se tratava de uma semifinal da Copa do Brasil contra o dos mais temidos e maiores campeões da competição naquela época. Por isso que entra nessa lista pela quebra de expectativa, que de algo perfeito e bem feito, acabou virando algo incompleto e bem difícil de entender. E se falamos do Palmeiras, com certeza a gente tem que voltar e falar do Corinthians, que, refrisando, é uma torcida que faz muito bem os seus mosaicos, mas esse em 2014 contra o São Paulo ficou muito esquisito. A torcida tentou fazer a bandeira do estado de São Paulo com o escudo do Corinthians e fundação do clube. Só que além da bandeira não sair nada harmônica, ainda tivemos os números do ano da fundação todo torto e um 9 mais parecendo a letra S do que um número, transformando o que era para ser uma possível mensagem de que o estado de São Paulo pertence à torcida do Corinthians desde 1910 para algum motivo de chacota. Ainda falando de Corinthians, e eu juro, não estou perseguindo o clube, mas não dava para colocar o talvez pior mosaico da história do clube. Eu encontro Joinville na Arena Corinthians que os torcedores alvinegros fizeram um mosaico impossível de decifrar. Alguns sites que eu pesquisei dizem que eles tentaram fazer no mosaico o nome Timão, que eu não preciso dizer que deu totalmente errado. Saindo do pé da torcida do Corinthians, vamos falar agora desse mosaico bem estranho, feito pela torcida do Santos no ano de 2023 contra o São Paulo na Vila Belmiro. Foi pela 34ª rodada do Brasileirão que o Peixe recebeu um dos seus rivais em casa com a missão de fugir do rebaixamento. E desde a chegada do elenco ao começo do jogo, a torcida Santista demonstrava o seu apoio com sinalizadores e muita gritaria. Estava tudo perfeito até aparecer um mosaico na entrada dos times ao campo com uma mensagem, vamos dizer que enigmática e com um grau de dificuldade de ser compreendida. O que, claro, rendeu várias piadas ao Peixe que, apesar da festa, não conseguiu ganhar do rival em sua casa. Agora vamos para o norte do Brasil falar do maior clássico da região, Remi Paissandu, o famoso clássico repá. E eu sei que você deve estar perguntando o porquê de um clássico estar nessa lista. E é pelo simples motivo do papão dar um pau no Remo quando o assunto é mosaico. E para lhe provar, eu trouxe esse mosaico aqui que parece ser pela Série C do Campeonato Brasileiro no dia 25 de agosto de 2019. Me corrigem se eu estiver errado. E enquanto a torcida do Remo vinha com um mosaico com duas letras da inicial do clube, o Paissandu vinha com um que trazia uma provocação em referência à maior goleada de 7x0 no clássico. Mas é pelo motivo da estética e a confecção que esse mosaico entrou nessa lista. E chegamos ao final de mais um vídeo. E aí, você concorda com essa lista ou não concorda? Queria colocar outros mosaicos ou discordados que eu coloquei aqui? Então capricha aí embaixo nos comentários. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!